Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema meio polêmico, né? As pessoas que eu vejo falar assim, eu só quero aperfeiçoar. Ela vem fazer aula, né? Ou ela procura um professor e ela fala assim, olha, eu só quero aperfeiçoar agora. Bom, antes de começar, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Ricardo Sander, ativa as notificações aqui para você receber sempre os vídeos novos, tá bom? E no Instagram lá tem os meus stories diariamente, lá que eu posto dicas e a gente pode interagir sobre esses assuntos e outros mais através das mensagens do Instagram, tá bom? E deixa o seu comentário aqui no vídeo também, deixa o seu like se você gostar e comenta aqui debaixo. Na descrição do vídeo tem vários links aí das redes sociais e tudo mais para você poder seguir e conectar com a gente. Bom, Ricardo, sobre o que você quer falar? Sobre as pessoas que às vezes me procuram para fazer aula ou às vezes vem ver as dicas para violinistas aqui do canal e as pessoas vêm e falam assim, eu só quero aperfeiçoar, eu só quero me aperfeiçoar um pouco. Agora eu já oficializei na igreja, né? O cara acha que ele é profissional porque ele oficializou na igreja, sinto muito, meu amigo, né? Se você oficializou na igreja, isso é um teste que mede você dentro lá da igreja, daquelas possibilidades da medição que acontece lá na igreja, né? Então você não é um profissional só porque você oficializou na igreja, esse é um outro ponto, tá bom? E aí a pessoa acha que porque ela oficializou, como se ela tivesse um mestrado, um nível de graduação. Não, tá bom? Não é. E aí a pessoa quer aperfeiçoar. Então para e pensa se você não é esse cara que está querendo fazer um... Ah, eu quero só aperfeiçoar no violino agora, né? Porque você vai aperfeiçoar o quê? Se você não toca bem até hoje. Se você não tem a postura boa, você não tem a afinação, você quer aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar é uma coisa que ela está pronta, está muito boa e você vai deixar ela top demais. Isso é aperfeiçoar, tá bom? Então o que você precisa às vezes é se reciclar, reciclar, voltar lá atrás e aprender tudo de novo e ver aonde que você errou, quais os lugares, aprender a base do negócio que às vezes não foi muito bem feita. Então presta atenção nisso, o que você precisa às vezes é se reciclar, é destruir tudo aquilo que você aprendeu e aprender de novo de uma forma melhor, certo? E o que você precisa para isso, primeiro, é humildade, tá bom? E depois, está disposto a aprender. Não ficar com a cabeça que você quer melhorar, não. Esteja disposto a aprender. Tenha humildade de reconhecer que você não está fazendo bem, né? Quando você criar uma boa referência. E aí então, esteja disposto a aprender e a trabalhar duro para conseguir chegar lá. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo sobre esse assunto, quais são as suas opiniões, suas ideias e vamos conversar através dos comentários aí, tá bom? Deixe seu like, segue no Instagram, arroba Ricardo Sander. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí